E se eu tive ou tenho alguma mágoa de Gilton na vida, é por conta disso, é por conta dessa música, porque até hoje eu não consigo escutar essa música. O nome da música é... E aí foi meu primeiro contato com Gilton Andrade, onde eu sento no escritório com ele e ele diz Beto, eu quero essa música, eu falo Gilton, essa música é da Forró Sucesso, eu não quero saber, eu quero saber como resolve. E essa música fica da Calcinha Preta. Silvânia Aquino emocionou a todos ao colocar no repertório de shows da Calcinha Preta a música eternizada na voz de Berg Rapillo, quem sabe um dia, cantando solo com a sua doce voz, ela pegou tudo de surpresa. O momento que foi gravado ainda, pisou mais no coração dos fãs pela qualidade da gravação vocal. Olha aí! O nosso amor acabou O nosso amor acabou O nosso amor acabou Eu não sei a minha vida Só me Feito uma louca Quando eu pensei Não, não Que acabou O amor Nós não temos mais O amor sincero Que a gente não sou E mudando de assunto A cantora Natália, eterna coelhinha do saia rodada, ficou bem eufórica ao encontrar os cantores da Calcinha Preta recentemente Foi só amores, olha aí Eu acho que eu quero só uma palminha mentira Ai meu deus Eu sei que eu ando na graça Eu acho que eu estou aqui Eu estou fã demais Eu escutei isso Eu escutei isso Eu escutei isso Eu escutei isso Olha, estou muito grato a Natália Eu escutei isso Eu escutei isso Eu escutei isso Eu escutei isso Você Eu escutei isso Eu escutei isso Eu escutei isso Senhoras e senhores, a Shinalda, ela, 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 não ama mais que eu nunca, vou mostrar, porque eu vou ficar com a escola, a Shinalda, eu saio perguntando, desde a hora do início da festa, para o percurso, para o camarim, no banheiro, eu fui no banheiro, porque Shinalda, ele sabe, quer dizer, eu lhe dei tudo de melhor nesse mundo, gente, ela sabe o quanto eu estou, pela vida dela, o quanto eu estou, pelo sucesso dela, essa coelhinha, coelha com abelha, vai, olha, não dá, só a Shinalda, aí, vocês pensam que eu não ia achar, eu achei, eu não sabia que ela achou, então, o que é a Shinalda? Porque ainda tinha muito preconceito, ainda tem, então, eu disse, eu vou camuflar, Shinalda, o nome Chico. Ai, quem era Shinalda? Eu amo, ai, todas, todas nós, porque nós, todas nós, o nome é Shinalda, todas nós livres, todas nós. Meu amor, ai, eu estava te esperando aqui, agora eu vou dormir, gente, eu estava te esperando, porque tu é maravilhosa, eu te amo, obrigada. O que é a animação de Jennifer Martins pelo mês de dezembro, fez muita gente começar o mês animado, viu? Saiba o porquê. Chegou, bom dia, povo de Deus, bom dia, universo, vem em mim, dezembro, vem em mim, o mês que eu sou apaixonada, o mês da minha vida, meu povo, o mês da felicidade, o mês das festas, o mês do Chester, do décimo terceiro do bolo, o mês do peru, o mês do dinheiro, bom dia, seja bem-vindo, com muita paz, com muito amor. Acende com a mão, e diga boa sorte, valeu Juninho, bom dia, povo de Deus, bom dia, universo, vamos dar um bom dia, me perdoe os outros meses, eu sou grata, mas vem em mim, dezembrão, eu sou apaixonada. Gente, já está no ar a minha entrevista, a entrevista tão esperada, corre lá, vai assistir, por favor, já deixa o like também. Isso aí, lá no Sarabeira já está disponível a entrevista com a Ana Gouveia, exclusiva, bota mais de horas de conversa, ela contando tudo que vocês queriam saber, viu? Tudo, e mais um pouco. Obrigada, Ana. Eu que lhe agradeço. Assista, vai lá. Obrigada.